Uma ótima tarde a todos, hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que levam o nosso programa, pelo portal sba1.com, você acompanha, tem notícias, informações, aquilo que você precisa saber, você vê através da página sba1.com. Também estamos ao vivo pela NETV no Paraguai e no Brasil também e a partir deste momento o Agricultura BR está em sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul, porque a TV Imaculada está conosco a partir deste momento, linkada aqui no nosso programa. Obrigado a todos. Começa o programa de hoje falando sobre boi gordo, tenho aberto o programa sempre trazendo-se destaque, vem com inclinação, tendência de alta para rouba do boi gordo. Nesta última terça-feira eu destacava os números relacionados às exportações brasileiras, que têm exportado um volume menor e faturado muito mais. A exportação brasileira ficou em volume 1,77% inferior a julho do ano passado. Por outro lado, em relação ao faturamento foram 30,64% acima, o que mostra uma forte valorização da tonelada da carne bovina, que chegou a US$ 5.427,70. E a rouba do boi hoje vinha muito próxima à estabilidade negociada no mercado futuro brasileiro. Nós temos aqui agora o curto prazo recua, vindo à posição de agosto para R$ 317,15, com queda de 0,46% no mais curto prazo. Aqui ressentindo um pouco essa oferta, essa escala que a indústria conseguiu montar nas duas últimas semanas. Setembro vem estável a R$ 323,80 a rouba, outubro R$ 325,15 e a posição de novembro R$ 330,00 a rouba. Posições em estabilidade hoje, com exceção do mais curto prazo para o boi gordo no mercado futuro brasileiro. E olha, nós vamos trazer agora, para falar de soja e comercialização futura, o exemplo do estado do Rio Grande do Sul. O que eu vou dizer agora sobre o estado do sul serve para praticamente todos os estados produtores do país. O que acontece? A comercialização futura da safra. Enquanto que ano passado, quando se falava da campanha 2021 e a sua comercialização antecipada estava em torno de 40% no Rio Grande do Sul, agora, a comercialização antecipada da safra 2021-2022 no Rio Grande do Sul está em 5%. Está bem menor do que aquilo que ocorria no ano anterior. E para explicar o que vem ocorrendo com as operações do produtor gaúcho, Viviane Lara preparou essa reportagem que explica o cenário. Nas lavouras gaúchas, o desenvolvimento das culturas de inverno acontecem de forma satisfatória. E o momento é tradicionalmente conhecido para planejar o plantio da soja e comercializar parte da lavoura através dos contratos futuros. Mas diante do aumento dos preços praticados na última safra, os produtores estão cautelosos para firmar novos contratos. No período passado, na safra 19-20, tivemos uma comercialização futura muito significativa. Tivemos algo em torno no mercado, 40% da soja no Rio Grande do Sul foi comercializada antecipadamente, antes da safra, com preços bem inferiores do que está se praticando hoje. Bom, diante desse cenário de preços mais modestos na safra passada, o produtor está um pouco ressentido em fazer negócios futuros pensando na safra 21-22. No Rio Grande do Sul, estima-se algo em torno de 5% no estado comercializado. Isso é bastante modesto, diante do cenário que nós tivemos de 40% na safra passada. A valorização da soja é outro ponto destacado pelo corretor. Segundo ele, a oscilação do preço nas últimas semanas é bastante expressiva, o que pode comprometer a tomada de decisão. Há muita interferência no mercado internacional, na formação do preço da soja, interferências que nós não tínhamos no passado, há muita especulação. Ora a gripe suína, ora o governo brasileiro, ora, enfim, diversas nuances aí que fazem o preço oscilar diariamente. Para tu ter uma ideia, nós, nessas últimas três semanas, invariavelmente tivemos oscilação de um dia para o outro, até de R$ 6,00, R$ 7,00 no dia. Então é muito significativo isso, está muito volátil mesmo. Então a tomada de decisão, ela fica prejudicada um pouco, na medida que os preços evoluindo, se isso acontecer, eu acredito que o produtor venha fazer negócios de uma forma mais efetiva, até para amarrar os custos, que estão bastante altos. O preço do dólar também interfere no valor final da soja. De acordo com especialistas, o câmbio deve baixar até o final do ano. Alguns analistas da economia relatam que poderá o câmbio estar abaixo de R$ 5,00 agora até o final do ano. Se isso realmente acontecer, é difícil a gente quantificar se vai acontecer ou não, porque depende de muitos fatores, é possível que tenhamos o preço em reais diminuído. O dólar por volta de R$ 32,00, a saca de 60 quilos, isso historicamente é muito bom. Então o produtor também tem que atentar para essa questão e fazer esse contraponto aí, porque se o histórico está bom, eu acho que tem que ir vendendo, justamente para aproveitar esse momento. Está aí as informações sobre a operação de mercado lá no Rio Grande do Sul, mas é uma visão também que acaba fluindo em todo o Brasil. Destaco agora as informações dos Estados Unidos em relação às operações de negócio por lá. E voltou a operar em alta a Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. A motivação é um clima mais seco e mais quente esperado para os Estados Unidos, principalmente neste final de semana. Um outro elemento também que é importante se ressaltar, é em relação aos operadores de mercado estarem aguardando o relatório de oferta e demanda. O relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano será apresentado no próximo dia 12, portanto na próxima quinta-feira. E aí há muitas expectativas em relação a ele, tanto em torno daquilo que se espera de produção norte-americana de soja nesta safra 2021-2022, quanto também a produtividade. Dito isso, vamos ver se soja em Chicago ainda permanece em alta. Nós temos aqui as posições em alta, no curto prazo, vem com alta de 1%. A posição de setembro vindo a 14 dólares, 6 centos, mais 4 por bushel. É um negócio da posição de mais curto prazo, vindo em elevação. Alta também na posição de novembro, já precificando a nova safra, 0,66% de alta para a posição de novembro. Negociada a 13 dólares, 33 centos, mais 4 por bushel. Posição de janeiro também em elevação, 0,51% de alta para esta posição. Agora janeiro com 13 dólares, 26 centos, mais 4 por bushel. 0,51% de elevação também na posição de março, é o que a Agricultura BR destaca para você. 13 dólares, 32 centos por bushel, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora as informações do dólar, moeda norte-americana. Só para trazer uma informação, essa da segunda-feira, em relação ao relatório Focus, que sempre tem, para o produtor rural, um questionamento a respeito de como que vai encerrar esse dólar, e isso acaba trazendo muita pressão em relação aos negócios, a comercialização futura com a oleaginosa. O que ocorre? De acordo com o relatório Focus, o dólar deve encerrar o ano a R$ 5,20. Mas esse número já alterou-se bastante, já foi R$ 5,10, já foi R$ 5,19. Ao último levantamento, aponta para R$ 5,20 aqui no Brasil ao final do ano. Veja como é que vem o dólar hoje, nova alta para a moeda norte-americana, 0,46% de alta para a moeda, R$ 5,21 mais 6 para o dólar. Dólar que nesta última terça-feira chegou a ter uma elevação de 1,8%, ficou com números bastante elevados para a moeda norte-americana. E acabou fechando em alta, mas uma alta menor. Os motivos hoje para essa elevação permanecem os mesmos que nós tínhamos nesta última terça-feira. Está relacionado ao Covid-19 no mundo todo e as novas variantes que acabam trazendo um contágio maior e risco para a economia. Aqui no Brasil, um fator interno é em relação às questões da política brasileira, também em relação à CPI, entre outros fatores. Isso faz com que o dólar suba no Brasil. Dando sequência, você acompanha comigo como é que vem a referência para a soja negociada nos portos brasileiros. Temos soja hoje ainda para entrega em agosto nos portos de Santos e Paranaguá, vindo a R$ 168,00 a saca de 60 kg. São os números de referência aqui para a soja negociada no porto, de acordo com a Granos Corretora, e que você acompanha conosco aqui diariamente no Agricultura BR. Olha, a seguir no programa, nós vamos falar sobre seguros rurais e vamos também destacar para você a falta de milho que vai ter. Se você demanda milho, se você é de alguma cadeia produtiva integrada ou cadeia produtiva da carne bovina, falta milho mesmo no mês de março. Dois especialistas que conversamos durante a semana vão explicar esse cenário daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é o 679-9173-3737. Eu volto já. E o tema por aqui no Agricultura BR agora é o seguro rural, seguro agrícola. Vamos falar um pouco a respeito de como que tem sido a atividade, principalmente a procura de produtores rurais, para esse tipo de garantia. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com o Juarez Dias, que já está conosco aqui no Agricultura BR. Ele é da Garantia Agronegócios, corretora de seguros rurais. Juarez, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Faz tempo que a gente não se fala aqui no programa. E eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, se esse acesso do produtor rural, as várias modalidades de seguros hoje que estão disponíveis no mercado, se ele de fato melhorou. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu quero agradecer a produção do programa e a você por esse convite, para falar de um tema tão importante, e ao mesmo tempo cumprimentar aos telespectadores do Agricultura BR. Realmente, o seguro rural tem sido um grande destaque do agronegócio no Brasil, nos últimos anos, e muito mais aí no último ano, onde nós vimos aí um crescimento bastante grande desse produto. Hoje, o produtor tem acesso ao seguro rural em cada canto do país, ele está realmente bastante difundido. Para você ter uma ideia, no ano passado, nós atingimos um número recorde de mais de 195 mil apólices de seguro agrícola contratados no Brasil. Nós tivemos também aí uma participação muito grande do governo federal na contratação desse seguro, foram mais de 880 milhões de reais em subsídios, e que fez, logicamente, o produtor contratar mais seguro e fazer essa proteção do seu negócio, como nós vimos que aconteceu aí nesse último ano. Juarez, falando agora de fatos recentes aqui no país, nós tivemos, estamos vivendo, uma quebra importante e forte para o milho, segundo a safra, em especial no estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, com quedas de produtividade muito alta. Também tivemos os efeitos da geada sobre café arábica lá em Minas Gerais. E, ao mesmo passo, algumas semanas, já cerca de um mês, nós tivemos o lançamento do Plano Safra 21-22, no qual se contemplou um pouco melhor o fator do seguro agrícola. está se mexendo bastante nesse elemento. Você acredita que a procura do produtor rural aumenta para esta campanha agora, 2021-2022, que começa com o cultivo na soja no próximo mês? Fabiano, você disse, tá? O seguro agrícola é uma das principais plataformas aí do Plano Safra deste ano, né? O governo tem investido bastante nesse sentido, aumentando, logicamente, o subsídio, mas não só aumentando o subsídio, o governo tem investido muito em propagar o seguro, mostrar para o público, de um modo geral, as vantagens de se ter um bom seguro, né? E, para essa próxima safra, ele já anunciou aí uma verba equivalente, praticamente, à do ano passado. Nós estamos vivendo, logicamente, uma crise, nós sabemos disso, é uma crise financeira, mas, mesmo assim, o governo não deixou de lado o seguro agrícola, porque ele entende que é, realmente, uma segurança muito forte para o produtor. Desta forma, nós estamos acreditando que o seguro vai avançar, ele deve avançar, não só nas grandes culturas, mas o governo também está tomando algumas medidas para expandir esse seguro para outras culturas, outras atividades, como pecuária, florestas, e assim por diante. E o produtor tem muito mais acesso. Nós tivemos aí a adesão, inclusive, de mais seguradoras. Hoje, nós já temos aí 15 seguradoras atuando no seguro rural no Brasil. Isso é muito importante, porque isso vai, consequentemente, vai viabilizar a contratação do seguro, vai baratear para muitos produtores e promover, principalmente, o que a gente gosta mais em seguro, uma grande dispersão. O Brasil é um país bastante grande. Nós plantamos hoje do sul ao norte, em cada canto desse país, se planta e se produz, e é importante que o seguro esteja presente na atividade de cada produtor. Juarez, vocês, no caso, a Garantia Agronegócios, têm buscado parcerias para facilitar o acesso e ajudar esse produtor rural que está buscando seguro. Como é que tem funcionado esse processo? Fabiano, a nossa corretora de seguros é uma corretora que se dedica exclusivamente ao seguro agrícola. Nós já temos 16 anos de mercado. Nós construímos a corretora para atender esse segmento. Quando o governo iniciou, lá em 2005, o programa de subvenção, nós vimos que esse seria um produto que teria um grande crescimento no Brasil e criamos uma corretora para trabalhar exclusivamente esse mercado aí. Hoje, a Garantia Agronegócio, nós estamos presentes em todo o Brasil, trazendo muito mais do que contratação de seguro, mas nós estamos auxiliando o produtor, dando consultoria para o produtor na hora de contratar o melhor seguro. E, recentemente, inclusive, nós fizemos uma parceria importante para a nossa corretora, que foi uma parceria com a plataforma Orbe, que a maioria dos produtores já conhecem, onde nós estamos oferecendo pontos de benefício para quem contrata o seguro. Então, é mais um benefício que nós estamos trazendo aí para o nosso cliente. Além de que, o que é mais importante disso é que nós sempre procuramos auxiliar o produtor na hora da contratação, durante toda a vigência do seguro, até que seja feito o encerramento da vigência da pólice, seja com indenização ou sem indenização. Eu acho que esse é um trabalho importante e que valoriza muito o seguro no Brasil. Tá certo. Juarez Dias, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição, Fabiano. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Juarez. Por aqui você confere no programa Cotações de Mercado. Veja. Cotações de Mercado. Contrastes climáticos no país. Chuva e secas são vistas nas áreas de produção. Este é o assunto de Renata Ferreira com o quadro Agroclima. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. A semana será de contrastes em diversas áreas do país. Algumas áreas vão receber muita chuva e outras sofrem com a falta dela. Em Ilhéus, na Bahia, os produtores de cacau não conseguem janelas de sol para secar as mêndoas. E a previsão não é animadora. Nesta semana a chuva aumenta e a sexta-feira será o dia mais chuvoso com mais de 20 milímetros acumulados. E os próximos 15 dias também serão bem chuvosos com mais de 50 milímetros previstos. Hoje, a previsão é de chuva em toda a faixa leste e nordestina com destaque para maiores acumulados nos estados de Sergipe, Alagoas, também Pernambuco e entre o Ceará e também o Maranhão. As trovoadas também devem atingir boa parte da região norte com destaque para os estados do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. E depois da última semana muito gelada, alguns lugares do país já começam a receber altas temperaturas novamente. Esse é o caso dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins também, Piauí. Alguns até receberam geado na última semana e agora contam com baixíssimos valores de umidade relativa do ar. Como nós podemos ver aqui no mapa, que indica o avanço dos termômetros ao longo dos próximos dias, a temperatura máxima sobe rapidamente na faixa sul da região norte, também no interior nordestino e em grande parte do centro-oeste, onde os termômetros podem registrar valores acima de 30 graus. Fabiana, essa foi a previsão de hoje. Até amanhã, é com você. Um grande abraço, Renata. Olha, por aqui eu falo agora a respeito da colheita do milho no estado de Mato Grosso do Sul, que de acordo com os dados da Federação da Agricultura do Estado, avançou 5,6 pontos percentuais, atingindo 9,6% das áreas que foram cultivadas com milho. Algo que chama muita atenção são os níveis de produtividade, que eles são muito baixos, mas em alguns lugares do Mato Grosso do Sul, claro que em áreas irrigadas, ele chega até 100 sacas por hectare no estado. Mas começa por um valor realmente muito baixo, de 4, 5 sacas por hectare, até 100. Vamos acompanhar agora os dados que foram divulgados pela Federação da Agricultura. Você vê que a média dos últimos 5 anos, para um momento como esse, é de ter colhido 47% das áreas. No último ano, no dia 3 de agosto, estavam colhidos 13,4% das suas áreas de cultivo. E como eu disse, neste momento alcança 9,6% das áreas de lavoura. É o destaque aqui do Agricultura BR. Também trazemos em destaque como que vem o desenvolvimento. E principalmente as condições, as condições, a qualidade das lavouras sul-mato-grossenses não mudou nada entre uma semana e outra, de acordo com os números que foram divulgados. 63% continuam em condições ruins, 36% em médias condições, e apenas 1% em boas condições. No Mato Grosso do Sul, que tem essa média de produtividade realmente bastante aberta, entre 8 sacas até 100 sacas por hectare. Lembrando que os números mais altos são em áreas de irrigação. E olha, no Brasil, há um forte fator em relação ao desequilíbrio para o milho aqui no país. O fato é que a quebra brasileira chega a mais de 30 milhões de toneladas, se considerarmos os números das empresas privadas que fazem levantamentos no país. Além disso, o mercado tem precificado esses números. Um dos elementos que nós temos visto ocorrer no país, além da importação regular do Paraguai, que também teve dificuldades com a sua lavoura de milho, é uma forte expectativa da entrada de milho vindo da Argentina. A Argentina teve uma boa safra de milho, chegou a 48 milhões de toneladas, e a expectativa é que se importe muito milho de lá. Algumas empresas privadas, grandes empresas, fizeram, estão realizando essas importações. Sobre esse assunto, eu havia conversado com o Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios, e respondeu se esse milho da Argentina pode equilibrar as coisas no país. Ele ajuda a equilibrar o mercado? Sem dúvida ajuda, é necessário que a gente traga esse milho. Mas é importante lembrar que a quebra de safra esse ano está muito agressiva. Tínhamos uma probabilidade, uma expectativa de 110 milhões de toneladas lá no início da safra, somando verão e segunda safra. Agora essas estimativas estão na casa de 80, então são 30 milhões de toneladas que deixarão de ser colhidas. Isso é mais do que a gente conseguiria importar. É claro que a gente, por outro lado, também vai ter uma restrição de exportação bastante grande, porém essa restrição não vai ser completa. A gente ainda, pelo menos na nossa estimativa, vai exportar pelo menos 15 a 18 milhões de toneladas. Então essa entrada de milho argentino é necessária para fazer esse balanço de oferta aqui dentro do país, já que os setores consumidores vão sim encontrar dificuldade de oferta de milho brasileiro, principalmente a partir do último trimestre de 2021 e na entrada de 2022. Fizemos uma pergunta muito parecida com o do Amir Brandalize, que também participou das nossas edições do programa durante essa semana sobre a relevância desse milho que chega da Argentina. Mas eu aproveitei para perguntar para ele a respeito da quantidade de milho disponível que vai ter no primeiro semestre do próximo ano. Pelos nossos cálculos aqui, março vai chegar no momento realmente de muita escassez de milho e o Brasil não tem uma capacidade de armazenagem que consiga sustentar algum milho desta colheita de segunda safra, mas a soja que em março já vai ter iniciado e bem a sua colheita. Veja o que Brandalize respondeu. O primeiro semestre do ano que vem vai ser muito apertado, porque nós demandamos aí, provavelmente vamos demandar aí no primeiro semestre do ano que vem entre 35 e 40 milhões de toneladas e a safra de verão normalmente ela vem perto de 25, 27 milhões de toneladas. Se tiver muito bom o clima, 30. Mesmo assim nós vamos ter déficit, porque a nova safrinha vai entrar lá no mês de julho e em diante. Então o primeiro semestre vai ser muito forte. Então tem boas oportunidades para o produtor. O grande problema é a capacidade de armazenagem. O produtor hoje, muitos locais têm armazéns, mas quando chegar lá em janeiro é colheita da soja, daí tem que estar o armazém livre para receber a soja. E nós não temos capacidade para armazenar os dois produtos ao mesmo tempo aí, em volumes aí tipo 10, 15 milhões de toneladas que seriam necessários para cobrir a demanda do primeiro semestre de 2022. Tá aí o Brandalize, responderam a esse questionamento Cristiano Palavro, da Pátria, e também o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Esses temas você encontra no canal do Boi, no YouTube, no nosso portal, na minha página pessoal, mas principalmente para quem demanda milho, muita atenção. Os grandes consumidores do país vão importar da Argentina, há uma internalização de milho que era para ser exportado, mas mesmo assim, falta milho para o segundo semestre do ano que vem, ele deve ficar ainda mais caro e a capacidade de armazenar milho no país, por conta da soja, que já vai ter colhido, é muito baixa. Veja comigo como é que vem o mercado futuro do milho agora. no Brasil nós temos milho com queda, essa pressão negativa é justamente por conta disso que nós estávamos falando há pouco, é em relação à importação de milho. Isso traz alguma pressão, juntamente com a colheita no Brasil que anda, que caminha, temos também a importação de milho, entra milho do estrangeiro e aí o mercado futuro recente. Veja só que a posição de setembro vem para R$ 95,84 a saca, novembro com negócios a R$ 96,40, queda de 1,03%, janeiro R$ 97,84, a saca de 60 quilos com queda de 0,92% e março R$ 97,50 a saca de 60 quilos, queda de 1,04%. Aqui fica muito claro esse cenário de entrada de milho do estrangeiro, expectativa de entrar muito mais da Argentina e a colheita de milho no país. Recente o mercado futuro do cereal, mas aí começa a ter algum tipo de equilíbrio para o preço do milho no Brasil, a oferta e demanda de milho no Brasil e os preços não estão baixos não. Apesar dessa queda de 1%, se você pegar a referência dos contratos a R$ 95,00, R$ 97,00 a saca, os preços para o cereal são muito bons ainda para o cenário interno brasileiro. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto é café e eu vou conversar com dois entrevistados muito importantes. Nós vamos falar com o subsecretário de Economia e Agronegócio de Minas Gerais que vai falar sobre as perdas, o que está sendo registrado de perdas lá em Minas. E também vou conversar com o presidente da Sincal, que já está até pronto para entrar conosco, a respeito da precificação, comercialização e claro, os efeitos das perdas com as geadas com o café em Minas Gerais são assuntos de logo mais na Agricultura BR que volta em instantes. E olha, se existe uma pergunta que tem sido feita por cafeicultores de todo o país e claro, principalmente de Minas Gerais aqui para o Agricultura BR, para mim, aqui no canal do BOE, é em relação à precificação. Por quê? Porque nós vimos principalmente o mercado internacional, Nova York em dado momento precificar os contratos de mais curto prazo, mas principalmente em setembro acima de 2 dólares a libra peso, chegou até 2,17, depois ele veio recuando, veio para 1,90, 1,85, agora está na casa de 1,70, 1,75 no mais curto prazo, 1,75 dólares. Para falar a respeito dos efeitos das geadas e principalmente se essa precificação neste momento do café faz sentido? Eu vou conversar com Armando Matiello, nosso convidado de hoje, que vai conversar conosco pela internet ao vivo. Matiello, presidente da Sincal, esse cenário traz muita preocupação para o cafeicultor, porque é um absurdo esse sobe e desce que os operadores acabam fazendo, porque café queimou e queimou muito lá em Minas Gerais. Está correto? Vou fazer a pergunta que o pessoal faz para mim. É correta essa precificação do café que passou pela geada em Minas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a Fabiano Reis e a todos os telespectadores aí do canal do Boi, né? Mas não está correto, não. Isso são jogadas, né, que estão fazendo, inclusive nós temos desconfiança que as próprias lideranças internas estão dizendo que os efeitos da geada e das secas, nós tivemos duas secas também consecutivas, não está trazendo tanto malefício para os cafeicultores. A situação é muito crítica, não temos o levantamento total ainda da safra, do que queimou de café realmente que vai ficar irrecuperável, mas eu penso que nós vamos ter entre 150 a 200 mil hectares de café. Isso é uma coisa bastante significativa, principalmente as lavouras que iriam entrar em produção. nós vamos ter uma quebra. Isso aí, outra coisa, tem uma parte da cafeicultura também que foi atingida parcialmente. Então, se a gente pegar num cômputo geral, vamos dizer assim, naquilo que realmente trouxe sérios prejuízos levando a planta a sucumbir e mais as plantas que foram parcialmente atingidas, nós tivemos um parque cafeiro mais ou menos 40% atingido pela geada. Isso é fato, né? E isso vai prejudicar a florada, vai prejudicar a safra todo ano que vem sem a menor dúvida. Agora, o que está acontecendo? Tem as ditas cujas das travas, essas bençoadas dessas travas que fizeram, Fabiano Reis, fizeram trava até 2,25. Tem cooperativa que travou o café a 2,25. Não tem bolsa para 2,25. Não tem seguro para 2,25. A cooperativa garante que entrega o adubo a 2,25 no mesmo preço? A cooperativa garante o preço do trator, o preço dos incrementos, dos insumos para 2,25. Como que faz um jogo com uma operação dessa? O produtor normalmente confia na cooperativa. Esse que é o ponto. E isso vai trazer um grande estrangulamento. Então, as cooperativas estão fazendo de tudo para não informar o CNC que representa as cooperativas. Não se manifesta. O CINAS brasileiro que é o presidente não se manifesta. O CINAS não se manifesta. A Frente Parlamentar do Café faz uma larida enorme através do seu imidinho em madeira, leva a ministra, mas nada de concreto, nada de real. A ministra foi inocentemente, porque era uma boa ministra, a Tereza Cristina é uma excelente ministra, mas entrou na conversa do populismo, está certo? Então, está se fazendo muita política para manter o preço baixo. Na primeira vez na história que nós temos uma geada, duas geadas praticamente, seguida de duas secas e o mercado cair. Vê se tem lógica isso aí. Isso é um golpe contra o setor produtivo. Querem arrancar o café do cafeicultor na marra. Ele não tem o café. A produção desse ano vai ser horrível. Nós andamos 15 dias pelo lavouro de cafés por esse Brasil afora. Não tem. Vai quebrar 60% da produção já desse ano. Em detrimento da seca do ano passado. agora para o ano que vem nós tivemos uma geada e mais a seca que está comprometendo também, que desde março não chove no cinturão cafeiro. Ou seja, nós vamos ter um déficit ao redor de 40, 45 milhões de sacas de café. E diferente do que está dizendo nossos amigos analistas de mídia, e que o senhor mesmo disse agora há pouco, Fabiano, vai pegar da Argentina, vai pegar do Paraguai, ou vai pegar dos Estados Unidos. Nós não temos onde buscar café. os estoques estão baixíssimos. O estoque americano 5,760 mil sacas. Baixíssimo. Em pleno verão, entrada de inverno, o estoque está caindo nos Estados Unidos. Pensa bem, normalmente eles fazem o estoque maior para o inverno. Esse ano está menor. Mesma coisa, o estoque da Europa também é pouco. O estoque entre a Europa e os Estados Unidos deve estar hoje na face de 17, 18 milhões. Esses três polos, Brasil, Estados Unidos e a unidade europeia, consome 100 milhões de sacas de café. E tem 18 milhões, porque nós não temos nada de café aqui. Nós vendemos 46 milhões, os irresponsáveis dessas lideranças nossas, que estão mofadas, caóticas, ultrapassadas, as federações. Está péssima a política cafeira no Brasil. Venderam 46 milhões a qualquer preço no ano passado e agora não tem café, provavelmente nem para beber. E vai importar da onde? Pergunta, de onde? Não tem. O Brasil corresponde a 40% das exportações de café. Matiel, dito isso que você disse, são palavras muito fortes que você falou a respeito aqui de como que se comercializou café e como que precificaram esse café tão para baixo. O que você diria para o cafeicultor que está nos acompanhando agora, que vai nos ver depois no YouTube várias vezes, vai ver também no portal do Canal do Boi, em relação à comercialização do pouco café que ele tem, que ele praticamente não tem café. Como que ele comercializaria, qual que seria o ideal para vender esse café neste momento? Bom, no momento tem que o cafeicultor, grande parte do cafeicultor tem essas ditas cujas dessas travas que, pelo amor de Deus, os senhores cafeicultores não façam mais isso. Isso é um engoto. não façam mais travas. Ainda mais para 3, 4 anos. Isso é uma coisa absurda. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui em 3, 4 anos. Olha aí o que está acontecendo agora. Bom, eles têm que acertar o negócio das travas. Comunique, faça uma notificação que não pode entregar o café ou que pode entregar parcialmente ou que eu queira renegociar. Tenta fazer um acordo. Dar o calote não é o melhor caminho. mas também tem que dar uma satisfação. E por escrito, uma notificação através do advogado para ter respaldo. Agora, o que sobrar de café, que vai sobrar muito pouco café na mão do produtor? Vender de conta gota. Como disse o nosso amigo, vice-governador de Rondônia, que era um grande defensor da cafeicultura, José Rodin, falou, gente, vamos vender somente no caso de doença e para comer. Vender devagar. Agora, chegou um jogo de braço. Um jogo de braço do lado da indústria e os oligopólios fazendo pressão para baixar no máximo. As grandes cooperativas brasileiras também estão fazendo pressão. Ao invés de defender, estão fazendo pressão. Os cafeicultores entregaram o café. Então, está um jogo de braço violento. Quem é que vai quebrar primeiro? Está certo? Está isso. o jogo de braço. Então, qual é a minha instrução? Vende conta gota. Vende extremamente o necessário. Vende o mínimo possível. E não faça nada de trava. E nem troca. Nem barter. Zero. O momento agora é esperar o que vai acontecer com essas lavouras que estão diárias. Esperar a florada. Que lá vai ser perjudicada. Claro, porque essa interferência climática mexe com os fitos regulados. reguladoras, alfricinas, os fitos hormônios, tiberilina, citocinina, prodígica florada, falta d'água. Nós vamos ter uma safra menor o ano que vem do que esse ano. Calcula duas safras frustradas como um déficit de 45, 50 milhões de sacas de café. Onde vai arrumar? Então, não tem café no mundo. Ou seja, tem muito pouco café. O que tem que ser feito? Vender conta gota. O mais conta gota possível. Se você vai vender cinco sacas, você vende só três sacas. Está certo? Não é de comer filé mignon como costela. Agora chegou esse momento porque o café vai valer muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. O café, agora há pouco, Fabiano, disse que chegou a 2,10 dólares, 2,15 dólares. Chegou, ele pode ir a 3 dólares para o livre-apeso. Ele pode ir a 4. Eu não estou dizendo que ele vai, não estou afirmando que ele vai, mas ele pode ir. Se ele for a 4 dólares por livre-apeso, dá 520 dólares a saca. Vai para 2.500, vai lá a saca. Isso pode acontecer. Não tem mercadoria. Essa história do Just in Time, Fabiano Reis, que você sabe que vem sendo praticada há muito tempo, que é da mão para a boca. Não tem estoque nas torrefações, não tem estoque nos importadores. Agora, meu amigo, chegou a hora. O tal de Just in Time não funcionou. A inteligência artificial que tanto se prega para fazer os gráficos não funcionou. Por quê? Os jovens, não é assim como eu, eu sou um jovem, mas não tão jovem assim, eles não levaram em consideração na hora de fazer a inteligência artificial, fazer os gráficos lá, tal que é, os algoritmos, que poderia ter uma girada, que poderia ter duas secas seguidas. Isso não foi computado. E aí todo mundo baseia nos gráficos. e os... A câmera saiu um pouquinho do lugar. Mas, Mathello, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Agradeço demais. Desejo uma boa tarde. Eu recebi aqui, acho que 14, 15 mensagens de cafeicultores aqui. Vou respondendo, vou passar para você. Obrigado pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Um grande abraço para os cafeicultores. dê paciência e calma e vende café devagar. Tudo de bom para os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre um posicionamento muito inteligente do mercado de café. Armando Mathello, que participa comigo algumas vezes, com Walter Puga lá em São Paulo também. Vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto a falar de café aqui no Agricultura BR em instantes. E agora voltamos a falar de café sobre as perdas lá em Minas Gerais. Para falar a respeito deste assunto, eu entrevisto o subsecretário de Política Econômica e de Agronegócio de Minas Gerais, o João Ricardo Albanês. João Ricardo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha só, Minas fez um levantamento que aponta 190 municípios que foram atingidos pelas geadas. Desses 190, cerca de 170 são produtores de café e tiveram aí a sua cafeicultura atingida. Parece que as regiões mais baixas a situação ficou pior ainda. Qual que é o diagnóstico hoje de perdas aí para Minas Gerais em relação ao café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar aqui com você na Agricultura Brasil. Para nós é um motivo de grande satisfação. como você disse, realmente nós tivemos aqui uma semana crítica. Tivemos um forte impacto na cultura do café de vidas geadas. Nós até estávamos preocupados com esse final de semana. havia um risco de novas incidências. Por bem, não foi da forma como esperávamos, então foi bem menor a intensidade, não impactando. Então, o que nós podemos registrar é que realmente a atividade que já vinha desde o ano passado tendo problemas com relação à precipitação, período de chuvas escassos. E agora, mais recentemente, com essa incidência que tivemos da geada e que isso impactou de forma muito significativa, Fabiano. Nos levantamentos, nós temos na Secretaria da Agricultura que é vinculada ao nosso sistema agrícola, que é a EMATER, ela prontamente fez, os seus técnicos fizeram um levantamento, como você disse, em 190 municípios e fomos identificados em 170 municípios e identificados que realmente houve uma incidência das geadas e afetando os cafés. Principalmente no sul de Minas, no Triângulo e no Alto Paranaíba. Então, a extensão é uma extensão significativa e nós estamos dimensionando um impacto em uma área de mais ou menos 19% da área do cultivo do café, que estimamos em torno de 171 mil hectares. Então, é expressivo, é expressiva a área e que de um forte impacto para os cafeicultores aqui do Estado. Então, João Ricardo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Por aqui, eu encerro essa edição. Volto às 16 horas no AgroCanal, horário de Brasília. Todos uma ótima tarde e até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto